E aí galera, aqui é o Corujão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox E você não leu errado não, a notícia é essa mesmo Como rodar, como usar o controle do seu Xbox 360 no Xbox One Bom, como vocês podem ver no vídeo aí, eu consegui fazer funcionar perfeitamente Vai pra cá, vai pra cá, faz de tudo com o controle do 360 no Xbox One Só que não é tão simples como parece Mas eu vou explicar isso em um tutorial em breve Isso aqui é só pra mostrar o que eu acabei de conseguir fazer hoje Então é só uma parinha do que vem por aí Então se você aí não quer perder, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo Que logo eu vou trazer a matéria completa e o passo a passo, beleza? Aqui é o Corujão andando aqui Tchau, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!